Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo E nesse vídeo de hoje teremos algumas informações do Dragon Ball Zurocanberry Especificamente da versão japonesa Porque como eu falei no outro vídeo né A respeito da campanha aí de Extremes Awakened do Freeza LR Eu vou falar agora, aproveitar pra especificar exatamente Em relação ao card do Bardock e do Kuririn Tá, cards aí que tiveram Dokkan Awakened E na sequência também Extremes Awakened Tá, no caso do Bardock foi mais um Tá, ele que vem aí de vários Dokkan Awakened Mas agora o Definitivo e o seu Extremes Awakened E no caso do Kuririn, que era um card que tava bem esquecido Recebeu a melhoria através do Dokkan Awakened E também na sequência o Extremes Awakened E assim, mesmo sendo cards gratuitos Eles deram um tratamento, assim, incrível Pra esses dois cardzinhos aqui Que realmente fogem aí do padrão da tradição dos cards gratuitos Mas enfim, então só pra dar um contexto aqui São os cards que são obrigatórios, né Você ter pra encarar o evento aí de Extremes Awakened Pra conseguir as medalhas para esse card LR do Freeza Então, além deles, nós temos o card do Goku LR O Goku Kaioken e também o Gohan E por fim, o Piccolo, tá Então esses seis cards você precisa ter Todos no máximo, todos com Extremes Awakened Todos 100%, enfim Aquilo que tem direito Pra você poder ingressar no evento aí do Freeza Mas começando aqui pelo Bardock Então só pra lembrar também Esse é um card que vem de várias outras raridades A gente pega aqui, ó Através desse card SR Que já foi um card R Mas atualmente ele não existe no jogo Quem tem ele na coleção, beleza Quem não tem, também não consegue mais Mas ele vem a partir desse cara aqui Um card SR Aí tem o primeiro Dokkan Awakened Pra esse daqui E agora teve mais um Tá Que é exatamente aí para a forma A raridade, né TUR E também com a possibilidade do Extremes Awakened Que é claro que a gente vai abordar aqui Então na Leader Skill Ele é o Mini Leader A Giant Form Ou também AGL O Super Ataque Ele tem aumento de ataque e defesa por noturno Tá Causando Supreme Damage ao inimigo E na passiva Ele já começa ganhando 3 de Ki E 77% de ataque e defesa Aí tem o restante que ele ganha Baseado em algumas condições Como o primeiro sendo mais 77% de ataque Ao enfrentar 2 ou mais inimigos Então ele numa situação em que tem vários adversários Já conta mais ataque pra ele E o último Ganhando 3 de Ki E também 77% de ataque Ao enfrentar um inimigo da categoria Wicked Bloodline Então o card do Frieza, do Cooler Qualquer variação desses personagens Aí da família do Frieza Gera aí mais ataque pra ele E basicamente Na verdade certamente garante O Super Ataque Que vai ser 3 de Ki De uma parte 3 de Ki de outra E começando com 6 de Ki Já vai direto Aí para o máximo do seu Ki E finaliza Tendo a chance De se transformar em gigante Até duas vezes É uma chance Bem baixa A 10% E as vezes até bom Porque em muitas situações A transformação gigante Mais atrapalha Do que ajuda Aqui os links Não fogem do tradicional Dos cards do Bardock Então vai funcionar bem Principalmente com os outros Macacos gigantes Do Team Bardock E também Uma variação do Bardock O Bardock base Alguns Super Sayajin Enfim Então você consegue misturar bem Esses cards As categorias Também são São bem diversas Mas é um card Que não vai sair Sendo utilizado Em diferentes times E aí Aqui os valores Também Chega no valor Bem interessante Somente a defesa Que fica muito Muito abaixo Mas Respeitando Essas condições Da passiva Esse que é O ponto principal Mas Respeitando Todas essas Condições Ele chega Valores Altíssimos Pessoal Porque é Ataque Acumulando Atrás De ataque Então Isso só Contribui Para O valor O próprio Valor De ataque Dele E ainda Tendo aumento De ataque No super Enfim O super Ataque Nível 15 Então Mesmo sendo Um card Gratuito Acaba atingindo Um valor Bem expressivo Chegando valores Até superando Alguns cards De sumo Então Fizeram Um esquema Bem bacana Aqui Para Para Esse Bardock E assim Numa situação Ou outra Até pode ser Utilizado Porque Como ele não Conflita Com o Bardock De transformação Que é o Principal Então você pode Colocar ele junto No time Para tirar uma onda Fazer uma brincadeira Dependendo da situação Do evento Se for Realmente O local Em que Essas Essas condições Da passiva Vão ativar Aí pode ser Uma boa E vai Sair muito bem A transformação Gigante Traz Algumas coisas Também Por conta Do Extremes Awakened Como Aumento de ataque Por um turno E na passiva Que geralmente Eles não tem No caso Ele ganha mais um De que Então As vezes Quando fica Ali faltando Exatamente um Para mandar O super ataque Que acontece Diversas vezes Nesse caso Ele já vai Completar Então Por mais que Não venha Um caminho Muito Bacana De orbes De repente Você consegue Até achar Alguma alternativa E que consiga Ativar o super ataque Aí com ele Macaco gigante A arte É bem bacana Que ela faz Um O O Macacão Aqui Ele 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 copia O movimento Ali Do Bardock Então Bem legal Esse detalhe Também E aí o Kuririn O Kuririn Ele vem do Card Do Babashop Um card Super antigo Está ali Há muito tempo 2016 Totalmente Toscão Um card Focado na Defesa E aí com O Dokkan Awakened Principalmente O Extremes Awakened Foi muito Além disso Aquele Dresskill Nem Vem muito Ao caso Bem simples Super ataque Também com Aumento de Ataque e Defesa Por um Turno Supreme Damage Reduzindo A defesa Do inimigo E aí na Passiva Começa com 70% De ataque E defesa Então já Tem um Valorzinho Ali Para se Garantir Tem uma Chance Alta De defender Contra todos Os ataques Defender com Efetividade Ao ser o Primeiro atacante Do turno Então aí Seria 50% De chance De defender Com efetividade Então independente Do tipo Do adversário Ele vai Sair Muito Bem E aí tem Uma chance Média De também Defender Com efetividade Ao ser o Segundo Ou terceiro Atacante Do turno Então baseado Na posição Ele tem Chance Maior Ou menor De defender De forma Mais tranquila E fecha Reduzindo O dano Recebido De 50% Quando a guarda Está ativa Então Nesse caso São duas situações Ao enfrentar Adversários Do tipo Físico Que naturalmente Ele vai ter A guarda Ativa Por contra Vantagem Então ele vai Reduzir O dano Em 50% E aí Se alguma Dessas condições Da passiva De chance Alta Ou chance Média Ativar Ele também Vai reduzir Esse dano Recebido Em 50% Então É Um pouco Baseado Na sorte E Contra Adversários Físico Algo Aí Garantido Então Esse é O lance Do card Do curirinho Uma peça Realmente Mais Defensiva Por mais Que tenha Agora Um aumento De ataque No super E também Um valorzinho Aqui Bem básico Também Na passiva Os links Bem específicos Então Acaba Não tendo Um parceiro Certo Para funcionar Com ele E categorias Nós temos Worthling E Battle Of Wits Então Uma categoria Um pouco Diferente Aí Para ele Mas Que Não vai Ser o caso De ele Ser Utilizado Mas De qualquer Maneira Carizinho Aí Para ajudar Justamente Nesse evento Em alguma Outra Situação O fato Curioso Eu cheguei A usar Ele No primeiro Super Battle Road Que eu Completei Que foi Com o Super STR E na época Coloquei Ele ali No time Na falta De opções Isso A gente Está falando De Uns Três Anos Então Coloquei Ele ali Para Para me Ajudar Na parte Defesa E Para Compor Ali O Timer Uma Situação Totalmente Diferente De hoje Em dia Mas Até que Me ajudou Mesmo assim Ele me ajudou Imagino Que agora Seria Ainda mais Interessante Mas Esse É O Car Do Curirin Com Eximus Awakened E Assim É É Algo Forçado Você Fazer Esse Investimento Se Quiser Fazer A melhoria Também No Card Do Freeza Então Você Precisa Correr Atrás Desses Cards De Recursos Que Afinal São Muitos Porque A gente Está Falando Aqui No Caso De Seis Cards Com Eximus Awakened Então Vai Muito Zen Também Medalhas Itens De Treino E Claro Muito Tempo Para Você Farmar Tudo Conseguir Ali As Coisas Que Você Precisa No Caso Do Curirin As Incredible Gems Como Eu Falei Ele Vem Do Boba Shop Você Compre Ele Por 300 Gemas Então Se Você For Deixar Ele 100% Como Curirin Então É Realmente Um Processo É Algo Que Demanda Bastante Esforço E Claro Bastante Recurso Do Jogo Mas Se Você Quiser Se Manter Atualizado Quiser Aproveitar As Novidades Do Jogo Então Você Vai Correr Atrás De Toda Essa Galera Que Falta Para Você Já Para Adiantar Lembrando Que Esse Evento Do Freeza Vai Ser 5 De Novembro Então A Partido Dia 5 De Novembro Ele Vai Ter Aí O Evento Disponível E Você Tendo Todas Esses Cards Com Investimento Feito Você Pega Ali E Parte Para Cima Para Coletar As Medalhas E Fazer A Melhoria Aí Também É Claro No Freeza Só Para Lembrar Que O Evento Do Bardock De X Miseria Exclusivo Dele Até Momento Vai Liberar No Dia 26 Tá E O Kuririn Também Vai Ser A Mesma Coisa Vai Ter Lá As Medalhas Para Dokkan Awaken E As Medalhas Para Extremes Awakened Que São No Caso De Extremes Awakened Você Comprar No Babashop As Medalhas De Dokkan Awakened Elas Vem Aí Do Evento Dos Saiyajins Tá Da Saga Dos Saiyajins Esse Daqui Tá Bom Então É Isso Tudo A Partir Da Madrugada Dia 26 Você Já Vai Ter A Possibilidade De Correr Atrás Exatamente Desses Dois Cards Os Outros Já Estavam Disponíveis Há Bastante Tempo E No Caso Do Goku Como Eu Falei No Outro Vídeo Você Também Precisa O Próprio Goku Kaioken Que É Necessário Ali Não Na Verdade Não É O Slug Que Tem O Eximus Area No Mesmo No Mesmo Evento O Hadjids O Frieza O Androide 13 O Cooler E O Goku Black Os Amasun No Corpo Do Goku Então Esses Cards São Obrigatórios Também Para Você Fazer O Evento Aqui Para Pegar As Medalhas De Eximus Awaken Do Goku Então Se Você Não Fez Isso Antes Vai Ter Correr Atrás Também Porque Como A gente Viu O Card Do Goku É Obrigatório Para Ser Utilizado Ali No Evento Do Frieza Tá Bom Então É Assim São Coisas Para Fazer Se Você Curte Fazer O Farm Curte Se Manter Atualizado No Jogo Aí Se Tiver Preguiça Realmente Vai Te Seja Qual For A Situação Aí Vai Ter Que Ir Atrás Do Prejuízo Correr Atrás Do Tempo Perdido E No Caso Do Global Uma Eternidade Até Chegar Como Já É De Costume Mas Pelo Menos Você Já Fica Sabendo O Que Tá Bom Então É Isso Aí Era Para Comentar Mesmo Sobre Esses Dois Cards Eu Vi Muita Gente Falando Bem Deles Principalmente Do Bardock Que Nas Condições Ideais Ele Acaba Atingindo Valores Realmente Muito Expressivos Tá Bom Mas Desse Vídeo É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado E Se Gostar Não Se Se Inscrever Se Não For Inscrever No canal Então Inscrever 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 Inscrever